Música Não vou, não vou parar, não vou parar, enquanto vem vai Tô zoando-se Não quero discutir contigo, eu ontem tava em casa, devem ter-me confundido Eu sei que é difícil eu fazer-te acreditar em mim, eu posso te avisar se precisar de te trair Sempre que tá chateada sou eu que te faço rir, pra mim ninguém me pode dizer onde eu posso ir Caga no teu namorado, são quatro da madrugada, chama um tati pra minha casa Segui tira, tu és calça, tu és amigas, são falsas, tu sabes só que dispersas e que...